Música Fala galera, hoje eu quero dar uma dica pra vocês de onde comer aqui na região de Orlando. Eu tô aqui em Kissimmee e hoje eu vou experimentar o Fridays, TJI Fridays, mais conhecido mesmo como Fridays. Em alguns outros lugares do mundo aí, como no Chile, eles fazem questão de cifrar muito o TJI, mas aqui é mais realmente o Fridays. E eu pedi dois hambúrgueres aqui, um com whisky e o outro um cheeseburger tradicional sem picles, que eu não sou muito fã de picles. E vamos ver se é bem servido, porque o preço realmente é um pouquinho salgado, média de 10 a 11 dólares cada um. E hoje por ser uma segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo, o ambiente praticamente não tem ninguém. Mas creio eu que talvez, numa parte mais noturna, algo do tipo aí, isso venha encher um pouco mais a casa. Mas o ambiente é fantástico, bem aconchegante, uma iluminação, um ambiente bem legal. Então assim, dá pra aproveitar bastante. E vamos ver o hambúrguer, né? Se realmente cumpre com aquilo que promete. Fica a dica pra vocês então, vindo pra Orlando no TJI Fridays. Já já que eu vou dizer se o hambúrguer tá bom ou não tá. Olha, bem servido, hein? Esse é o whisky e esse é o cheeseburger, American Burger. Acompanha fritas, letut, tomate. Tomate não, alface, né? Vamos provar aqui. Já falo pra vocês aí. Bom, vou provar aqui então. A minha batata tá até mais ou menos de sal. A da Fabiane não tá muito. E o lanche tá meio grudando. Deve ser por causa do whisky. E dá uma olhada. Vamos ver se eu consigo morder. Agora eu vou acabar de comer ele aqui. Mas, como todo hambúrguer nos Estados Unidos, é fantástico. O do Buffalo Wings, eu achei que ele veio mais molhadinho. Tava bem mais gostoso. Mas é isso aí. É mais uma dica aqui em Orlando. Já deixa o seu like aí e curta e compartilha muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e 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 um